Oi gente, o vídeo de hoje é vídeo de similares, mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, siga a Angélica Martins de Vlog. E hoje eu trouxe similares do perfume Lady Million, que é um perfume já mais antigo, né, mas que muitas pessoas ainda me perguntam de similares dele. Eu tenho o meu, que foi um presente do meu marido, quando eu fiquei grávida do Toquinho, meu segundo filho. Meu marido me deu de presente de gravidez, e ele está ainda bem cheio, mas tenho dó de usar, porque foi presente. Bom, então eu vou começar, eu trouxe sete opções de perfumes parecidos com o Lady Million. Um é o Cash da La Rive, eu vou deixar a foto dele aqui, porque eu não tenho ele aqui comigo, mas já senti, ele é realmente bem parecido com o Lady Million, né, ele é um floral mais adocicado, eu acho o Lady Million um perfume bem chique. Outro também, que também é da La Rive, é esse aqui, que é o, dessa linha Swarovski, né, o nome dele é Lady Diamond. Eu acho essa linha bem boa. E ele também vai bem na linha, tá, do Lady Million, mas eu ainda acho o Cash, que é o outro, né, da La Rive, ainda mais parecido do que esse aqui. Tá, em questão de similaridade, assim. Mas esse aqui é muito bom, gente, que perfume gostoso. É, outro é o Billion Woman, da Paris Elysée, eu já tive um dele, né, não tenho mais aqui comigo, vou deixar a foto dele aqui. É um perfume também que é muito similar ao Lady Million, tá, e também ele é mais em conta, né, então acho que vale super a pena. Outro, que tem resenha aqui no canal também, de alguns da linha, acho que são três ou quatro da linha, que é o Her Secret Gold, do Antônio Bandeiras, que é aquele que parece uma maçãzinha, um coraçãozinho, sei lá, o dourado, né, o amarelinho. Então ele também vai bem na linha do Lady Million, ele é fácil de encontrar. Outro que eu gosto bastante é o Bitter Flower, da Mahogany. Eu acho esse mais leve, tá, do que o próprio Lady Million. Esse daqui eu já acho ele mais frutado até, né, já tem um toque meio que de uva, assim, tá. E esse daqui ele já é um floral mais leve, tem o adocicado também, mas eu acho ele mais leve, mas gosto muito dele, tá. Bom, um daquela linha Patcha Ibiza, né, é o Patcha Ibiza Diva, que é aquele redondinho, parece um descovador, que é o amarelinho também, ele também vai muito ali na linha do Lady Million. São perfumes que também são bem em conta, né, e de fácil acesso, vocês encontram fácil em lojas de departamento, até farmácias. Aqui no Rio de Janeiro, a Venâncio vendia bastante esse Patcha Ibiza, não sei se ainda vende. Mas são perfumes bons, tá. Eu até fiquei há muitos anos atrás de fazer a coleção pra vocês, né, do Patcha Ibiza, mas acabei que nem fiz. Deixa quieto. Mas são perfumes muito bons, tá. E tem também o Star da Fiorutti, que é um perfume que também é de fácil acesso. Tem o site da Fiorutti, tem em lojas de departamento e farmácias também. Já é um perfume até mais barato, né, às vezes você encontra até por 30, 40 reais. Acho que agora, né, que aumentou tudo, acho que ele deve estar por uns 50, 60, mas às vezes a gente encontra entre 30 e 40, 35, 45, assim, quando entra em promoção. Então, é um perfume também que eu acho que o Star, ele também tem um toque mais frutado, como esse pretinho aqui, mas na evolução ele também fica mais parecido com o Lady Million, tá. Bem parecido, aliás. Então, são esses os perfumes que eu trouxe hoje, que são parecidos com o Lady Million. Não tem resenha separadinha deles, tá. Os que tem, eu falei, né, que é do Antônio Bandeiras. Mas, como vocês sabem, esses vídeos de lista pra apresentar aqueles perfumes que vão na mesma proposta olfativa, que vão na linha, são similares. E aí, a gente faz as resenhas separadas. Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E me deixem saber aqui nos comentários qual o similar do Lady Million que vocês mais gostam. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.